E aí pessoal, beleza? Bem-vindo com mais um vídeo e nós estamos seguindo a continuação que eu e o Oda é a última batalha que a gente teve e, cara, pelo jeito que a gente ganhou uma parada, deixa eu dar uma olhada aqui no shopping pra ver se realmente a gente ganhou uma carta ou se, tipo, a gente não ganhou uma carta. Aqui eu consigo ver todas as cartas que tem na parada. Eu saí. Não quero sair, cara. Hello there. Eu quero ver o deck, mas eu quero clicar lá em cima. Ó, aqui tem o nosso baralho que a gente tá usando e aqui é o nosso baú. E daí aqui tem todas as cartas do jogo, pelo jeito, tá vendo? E eu dei isso até o infinito e além. Até o infinito e além, ó. Aqui pula mais rápido. Opa! É esse card aqui, ó. New. É uma besta? Ah, esse card aqui eu já tenho, cara. Não. Eu já tenho esse card aqui. Não quero outro dele. Não quero outro dele. Tô de boa. Sai fora. Não gostei. Não gostei do card que eu recebi. Tô muito triste com você ou gente que me dá card. Sede chateado. Cara, a gente viu muita coisa louca na última partida e foi a maior confusão que existe porque, sabe, você tem que se lembrar de combinações. Você tem que formar combinações. E até pegar a manha é tenso, cara. Mas foi muito divertido. Foi muito mesmo. E eu tô bem ansioso pra ver as cards que eu vou pegar pra ver o que eu vou poder fazer. Tá? Esse cara aqui é uma besta. Legal. Esse card ali é uma besta. E a gente consegue combar a besta com vários outros tipos de cards. Olha lá. Conseguimos combinar com um peixe, por exemplo. Esse card aqui é o quê? É um Spellcaster. Um Spellcaster. Spellcaster. Deixa eu achar aqui o Spellcaster. Olha, tem fada, fêmea, peixe, máquina, fogo, réptil. O Spellcaster. Dá pra combinar com o trovão, com o tartaruga e com o zumbi. Trovão, tartaruga e zumbi. Nossa, tem um monte de Spellcaster. Tem Piro, besta e Spellcaster. Piro, besta e Spellcaster. Piro, besta e Spellcaster. É isso que a gente tem. Piro dá pra combinar com o zumbi, com o ring beast, com o warrior, com o turtle, com o rock, com o plant, com o animal, com... Nossa, dá pra combar com um monte. Mas eu acho que a gente não tem nenhum combo que a gente pode fazer aqui. Mas essa carta aqui é boa, hein? Vou lançar ela logo de início. Vou lançar ela virada. E vou passar meu turno. Vamos ver o que o cara vai fazer. Lançou uma, meteu e não atacou. E daí agora a gente tem aqui uma máquina. Máquina dá pra lançar com peixe, com dragão, com dinossauro, com Dark Spellcaster e com animal. Poxa, cara. Será mesmo que a gente não consiga fazer nenhuma combinação até agora? Não acredito. Eu vou fazer algo arriscado. Eu vou jogar esses dois pra ver se der alguma coisa. Provavelmente não vai dar. Provavelmente não vai dar. Deu! Deu! Deu e deu muito bom, cara. Nossa! Piro com beast. Piro com beast deu um... Uma parada muito forte. 2.100. Olha, três cabeças o negócio tem. Olha, até rimou. Cara, que legal, velho. Eu jurava que não ia dar. Porque não apareceu aqui na listinha que eu peguei. Ou não encontrei. São tantos, são um monte, galera. É uma lista gigante, velho. Nossa, mas que legal. Zumbi. Zumbi ouviu alguma coisa com zumbi. Zumbi com dragão. Zumbi com peixe. Zumbi com planta. Zumbi com piro. Zumbi com pedra. Zumbi com spellcaster. Zumbi com spellcaster. Deixa eu pegar aqui um spellcaster. Pegar esse spellcaster aqui é bom. E esse zumbi aqui. Toma. Vai dar? Deu boa. E deu... Deu esse bicho aqui. Não é tão forte não. Ele é um zumbi. Cara, eu vou tacar você aqui. Toma. E vou tacar você doido inimigo. Nossa. A gente tá muito melhor da que eu tinha uma partida. A gente já tá destruindo o cara, velho. Já estamos arregaçando ele. Já patamos mais da que a metade é devida. Os primeiros combates são bem fáceis. Nossa, e depois vai ficando cada vez mais difícil até chegar ao nível impossível. Lindo impossível só... Planta. Planta e dragão. Planta e dragão. A gente conseguiu planta e dragão. Planta. Planta. Nossa, planta é um monte. Animal. Dragão. Planta com dragão dá alguma coisa. Planta com piro. Planta com wario. Planta com zumbi. Cara, vamos lançar esse daqui com esse daqui pra ver o que acontece. Planta com dragão. Toma. Ó, deu boa. Uou. Uou. Esse é forte, hein. Esse bicho aqui é forte pra caramba, cara. Já era. Venceu. Muito easy. Essa primeira parte aqui foi bem easy. É isso, viu? É isso, viu, cara? Estão arregaçando com coisa na porrada aqui, hein? Estão escutando barulho? Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Ó, meu Deus do céu. Cara, quero outra pessoa pra batalhar. Pode trazer. Não, agora eu curti tanto essa batalha aqui, ó, que eu não quero nem saber, velho. Pode jogar tuas cartas aqui que não tem choro, trota. Nossa, eu vou detenar você na porrada, mano. Você não, você não tem, não tem chance contra mim, cara. Você vai ver só, eu não vou, nossa, eu vou arregaçar você, cara. Você vai, você vai morrer feito, 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 gente morrendo. Ah, já tinha essa, essa carta aqui. Ah, não. Ô, já fez aqui. Eu quero ver a outra. A outra que eu ganhei. Qual que é a outra que eu ganhei? Mas é Nilza ali do lado. Ali, eu vi. Essa aqui. É de água, hein. Olha, Zone Eater. Zone Eater. Comedor de zona. Legal. Eu não quero. Tô tranquilo. Eu não vi nenhuma carta de água até agora. Talvez seja uma boa ideia a gente pegar aquela carta de água até. Interessantíssimo. Mas eu quero ir rápido nessa batalha aqui. Dark Hole. O que o Dark Hole faz? Puxa pra cima todo card que está jogado num campo. Parece bom, hein. Pedra. Fada. Fada, pedra e besta. É besta isso aqui, né? Isso aqui é besta, não é? Isso. Caraca. Fada. Eu quero ver fire. Fire, 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 fire. Fire. Dá com fêmea. Com os... O que é uma outra paradinha aqui, né? Com fêmea. Tal. Ah, shit. Não. E besta? Biste. Beste vai ficar com peixe? Com trovão? Com tartaruga? Não. Não, velho. E... E... E rock? Rock dá com o que? Será que a gente vai começar sem nenhum combo? Dragão, fêmea, pyro, turtle, óleo e zombie. Ah, não, velho. Vamos lançar essa cara aqui mais forte, então, né? Putz, a gente começou sem nenhum combo. Que coisa. Que coisa. Beba água. Beba água. Isso aqui é o quê? Fiend. Fiend. Eu jurava que eu tinha acabado de ler Fiend. Não, li Fiend agora? Talvez no fairy. Ferry, fairy. Não, é fêmea. Eu li fêmea, cara. Não li... Não li... E no rock? 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 Dá com Fendi? Fendi. Fendi dá com... Não. Fungi, não sei o que lá. Júlio, não sei o que lá. Psicologa, não sei o que lá. Ah, não, velho. Sério? Não consigo mais nenhum. Acho que eu vou tentar, hein, galera. Vou chutar, hein. Fada com... Acho que esses dois aqui se combinam, né? Bista com essa desgraceira aqui, ó. Ou será que eu jogo esse cara aqui, né? Nossa, eu chupei tudo. Até o meu eu chupei. Ah, não. Que ruim. Eu pensei que eu podia escolher o lugar que ele ia chupar. Bom, eu vou tentar esse cara com esse cara pra ver se explode. Eu não sei se explode. Provavelmente não vai explodir. Não explodiu. Tá bom. Era só um teste mesmo. Nem queria. Será que eu consigo atacar? Ataquei. Eita, mano. O lance que ele atacou lá não deu nada. Jogou um monstrinho. Virou. Aqui nós temos um wizard e um warrior. Opa! Opa! Agora sim a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Se quer o caster, dá pra fazer com thunder, turtle, zumbi. E o warrior dá pra fazer com animal, dragão, fish, machine, plant, pyro, rock. Acho que vai sair com rock, hein. Zombie. Vou fazer com rock, hein. Fazer aqui com rock, hein. Fazer aqui, ó. Esse cara com esse cara. Taca lá. Toma. Aí, ó. Olha só um... Um... Homem das cavernas. Eu dei um Homem das cavernas. Esse cara aqui tem uma habilidade... Um guardião oposto meu. Quando fica vermelho. Vocês viram que ficaram vermelhos? Aqui, ó. Fica vermelho. Daí significa que o guardião dele é o... Vai ganhar 500 de... Ó, vocês vão ver, ó. Quer ver, ó. Ele vai ganhar 500, ó. Toma. Viu só? Porque ele ficou vermelho. O guardião dele era oposto. Tipo, Netuno com sol, lua com sol. Todos eles têm uns que ganham, outros que perdem. É uns combos sim, cara. É muito louco. Esse aqui é o que mesmo? Finde. Finde, planta. Nossa, nós estamos com bastante combinação aqui. Deixa eu ver algo com plant. Eu quero usar plant. Plant é da hora. Plant. Plant com animal. Plant com dragão. Plant com fêmea. Plant com pyro. Plant com rapture. Plant com warrior. Plant com zumbi. Esse cara que a gente tem aqui é o quê? Deixa eu ver. É uma pedra. Planta com pedra dá? Planta com pedra. Planta com pedra. Planta com pedra. Planta com pedra. Aparentemente não dá. Planta com planta. Planta com fêmea também não dá. Oh, desgraceira. Oh, tá querendo me tirar, truta? E esse white wizard spellcaster? Ah, thunder, turtle, zombie. Ah. Que coisa. Isso aqui é besta. Besta com thunder. Ah, que raiva. Não, eu vou tentar uma. Eu vou tentar na sorte. Tentar na sorte. Será que eu tenho dois fiend aqui? Eu vou jogar esse fiend e esse daqui, ó. Pra ver o que acontece. Toma. Vai dar boa? Deu ruim. Ah, não. Não faz mal. Toma. Morreu. Nossa, ligaram a britadeira agora. Caraca, ligaram a britadeira aqui. Só pode. Que que é isso, velho? Estou escutando. Barulhão. Está destruindo tudo. Nossa, está sendo uma guerra aqui no jogo. Está sendo uma guerra na verdade. Está chegando o dedo também. O que é isso aqui? Opa. Thunder, 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 thunder. Thunder com besta da... Thunder com spellcaster. Deu? Deu uma fusão já. Thunder com besta. Nossa, tem uma besta aqui, não é? A gente tem uma besta ali, ó. Se não me engano. Mas eu vou deixar aquela besta lá. Eu vou lançar aqui, ó. Thunder com spellcaster. Vou deixar aquela besta lá. Toma. Toma. Aí, ó, garoto. Ah, moleque. Bote porra nesse cara. Não, já era. O inimigo já era. Nossa, essa partida foi mais difícil. A gente teve menos combinações, cara. Ai, tive menos possibilidades. Não consegui fazer umas coisas tão legais. Porque eu estava bem ansioso para fazer umas coisas muito loucas, velho. Não deu muitas coisas muito loucas, não. A gente conseguiu fazer uns combos legais até. Mas, tipo assim, não foi igual a última partida. Água. 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 Eu não fiz nenhum combo com água. Eu não fiz nenhum combo com água. Cadê água? Água. Água com dragão. Água com thunder. Ai, meu Deus. Esse cara aqui é o que ainda? É thunder. Ai, velho. Vou tentar. Vou tentar. Talvez ele jogue para longe. Não! Ah, não! Cara, alguém precisa me ajudar em relação a isso, velho. Por que será que algumas combinações não dão? Tipo assim, água com thunder. Água com thunder aqui fazia um cara de 1400 com 1500. Talvez por ele ser fruto de uma combinação já, não dê. Tá ligado? Ou algo do gênero. Só pode. Eu tenho que fazer uma pesquisa em relação a isso. Porque a gente tá aqui no combate fácil e perdendo um kart e tamo de boa. Mas daqui a pouco, cara. Daqui a pouco a gente vai estar nos combates punk, velho. E a gente não pode perder. Tá ligado? Não pode perder ninguém. A gente não pode fazer nada de errado. Se a gente fizer alguma coisa de errado, já era, velho. E daí o que vai ser de mim? Não vai ser nada. Eu vou só morrer. Não vai ter graça. Depois eu volto aqui, ô, garota. What the fuck, mano? Se alguém quiser parar pra ali, pode parar, tá, galera? Não! Só me deixa embora, velho. O que é isso? É, o cara, o cara, eu sou o farol topzera das galáxias aqui, viu? Nossa, que história... História grande. Tá, tá brigando comigo, cara. O cara tá querendo, querendo porrada. Será que eu vou descer a porrada nesse cara aqui também? Vou, vou descer a porrada nesse cara aqui também. Até que eu vou dar esse episódio, galera. Eu vou arregaçar esse cara na porrada, mano. Nossa, eu queria só sair do game e salvar. A única coisa que eu queria era isso. E... Eu vou te passar. Eu vou te fazer nada pra cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma